Tá todo mundo aí? Mocinho pra cima, mocinho pra cima! Já estamos em 2017! Em nome de M Produções e do empresário aqui, Bacado Jackson Farias, Emílio Costa, Negão Chandon! E quem tomou o Chandon hoje vai ser mais ou menos assim! Então, tu e puxa aí! Só deixando de colocar em corpo, A sentinha perdeu o churice, Com uma chave com louca, Com uma dança feliz, Só deixando de colocar em força, O melhor é a polícia, a sotinha, A caramba linda que gosta, a sotinha! Acabou a bebida, a sotinha? Tchau! Com as cores e gostos, viu, legal? No nome do caralho, o Tietchan e Alex Pereira, Tem que se jogar com o país, estourado! E hoje não sei pra você, Mas o gostoszinho é até tudo. Música 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 Música